O vídeo de hoje tem dicas de como manter uma horta bonita e saudável Tudo bem com vocês? Lucas aqui para mais um vídeo Se esse vídeo for útil para você, dá o like, se inscreve no canal que vai ajudar muito Pois bem, essa aqui é uma couve-manteiga E a dica do vídeo de hoje é como manter uma horta bonita e saudável no vaso Essa aqui é couve-manteiga, está bem bonita Aqui embaixo temos hortelã, acabei de molhar eles, estão até meio caidinhos Bastante hortelã Do outro lado aqui temos manjericão Tem um macete para manter um pé de manjericão vivo por muitos anos Já já eu conto para vocês Como se fazer uma horta em vaso ou até mesmo numa canoa como essa aqui Você precisa de um bom composto Como esse aqui que está nessa canoa Esse composto aqui As folhas de bambu aqui Se vocês veem, ele é uma terra bem preta Isso aqui é uma mistura de casca de pinos Carvão E bagaço de cana O bagaço de cana contém muito nitrogênio Então ajuda muito na folhação da sua horta Eu uso sempre essas terras em saco Comprada, pode ser até mesmo terra vegetal O que não pode ser É esse tipo de barro vermelho Porque esse barro vermelho dá muita liga Como vocês podem ver aqui E futuramente as raízes tem trabalho Para crescer, para progredir Olha como que ele fica Está vendo? Então esse tipo de barro não é legal para a horta É muito ácido Tem que corrigir o pH Aí às vezes você vai ter que trabalhar com adubo químico Que não é o nosso caso A não ser que você pegue um carrinho de mão Dessa terra vermelha aqui Um carrinho de mão dela Com dois carrinhos de mão de uma boa terra Ou uma boa terra Ou até mesmo esterco de gado Você pode pegar o esterco de gado E misturar Dois desse Num carrinho de esterco de gado Ou até mesmo de galinha Porque esse Com esse aqui Vai ficar uma terra melhor Só que o esterco de gado Futuramente Nasce muita semente Porque o gado se alimenta de capim E no capim que ele come vem semente Então acaba nascendo algumas E no mais também tem que esperar Para passar o processo de fermentação Do esterco do gado Para usar Não pode usar enquanto está em fermentação Então a dica Minha sugestão é Sempre usar um composto como esse aqui Bem Trabalhado Com bastante material orgânico Quando você mistura Esse barro vermelho Com esse aqui Essa terra vegetal Ou substrato Ou até mesmo esterco de gado Ou de galinha Você vai ter Um composto como esse aqui Uma terra como essa Percebe que ela tem um pouco de liga Mas ela quebra com mais facilidade Né? Já essa daqui Se for só o barro vermelho Ela não quebra E isso dificulta muito A penetração da raiz na terra E seca muito rápido Com qualquer sol E quando seca Compactando a terra Elas acabam virando Um bolo de terra assim Compactado E a raiz acaba aqui não penetrando Então não é recomendado Fazer em barro vermelho Pode misturar Como eu disse Dois carrinhos desse Com esterco de gado Dois desses com esterco de gado Agora se você for Trabalhar com esse tipo De composto em saco Aí você tem que mudar Você tem que ter Dois desse De composto de saco Dois carrinhos de mão Por um desse Dois por um Dito O que tem que fazer na terra Agora bora para As dicas de como Manter um pé de manjericão Aqui do lado também Eu tenho Salsinha Ela está Ela está bem bonita Também Está bem bonita Salsinha Como eu disse para vocês Elas estão aqui Numa canoa E a couve É sempre bom ficar olhando A parte de baixo da folha E a parte De cima da folha Por que Que eu recomendo isso Porque as vezes As lagatas Vem E põem os ovos dela E é rapidinho Ela come um monte De folha Então Se ela estiver aqui Você já tira aquela folha E joga fora Outra coisa As pessoas As vezes começam a colher a couve De cima Para baixo Não Você tem que começar De baixo para cima Se as folhas de baixo Não estiver dando mais Para utilizar Você tira Joga fora Põe na compostagem Faz algum outro tipo de coisa Mas as folhas Sempre na hora de colher Tem que colher De baixo para cima Não de cima para baixo E o macete Para manter o manjericão Vivo Por muito tempo É sempre você retirar Essas sementes dele E retirar essas sementes Antes que ela amadureça Porque ele vem Com o objetivo de Nascer Crescer Produzir E depois morrer Então a partir do momento Em que essa semente Aqui seca Num pé Ele já cumpriu Com o seu papel ecológico Que seria Nascer E dar as sementes Os filhotes dele Nascer E ele pode morrer Porque ele já cumpriu A missão dele Então tem que estar Sempre retirando as sementes E sempre retirar Vou mostrar aqui para vocês Desculpa Minha mão está suja Que é de terra Essa flor aqui Por exemplo Você vê Ela faz uma Bifurcação aqui Vou tentar mostrar Com mais Aqui Exato Essa bifurcação Aqui para cima Começa a vir A semente Está vendo aqui a semente Aí é aqui que você tira Sempre Nas bifurcação Tira todas as sementes Do manjericão Aí você vai ter Um pé de manjericão Por muitos anos Se esse vídeo For útil para você Dá o like Se inscreve no canal Que vai ajudar muito Valeu